Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Ovidio Neto, vou falar um pouco agora sobre as questões de conhecimentos de informática do concurso da Caixa Econômica Federal. Esse concurso que aconteceu dia 31 de outubro e nós vamos analisar essas 10 questões. Foi uma prova com 60 questões, sendo que dessas 60 questões, 10 foram de informática, da questão 36 até a questão 45. Então vamos lá? Muito bem, então a primeira pergunta que caiu foi essa aqui, né? A primeira pergunta de informática, né? Então, Banca Sesgranril, o cargo, né? Era o técnico bancário novo e a questão dizia o seguinte, arquivos digitais de uso em computadores são produtos comuns no dia a dia das organizações. Eles podem conter relatórios, planilhas ou quaisquer outros elementos que viabilizem, de alguma forma, a execução dos processos de negócio. O acesso aos arquivos de um sistema pode ser realizado de diferentes formas. Qual o método de acesso a registros a um arquivo que demanda a especificação de uma chave? Muito bem, quando a gente pensa em acesso ao arquivo, a gente automaticamente tem que ter uma chave para poder conseguir acessá-lo de alguma forma. Olhando as opções aqui, quando a gente fala em exclusão mútua, a gente está falando de uma chave que exclui as opções de organização, de indexação. Então exclusão mútua, não. Nós tínhamos também a opção não estruturado. A opção não estruturado é uma chave que você não tem como estruturar essa liberação desse arquivo. Então a alternativa B também está fora. Alternativa C, reentrância, que é você ter a chave, conseguir acessar o arquivo, mas precisar usar essa mesma chave para entrar de novo. É como se fosse aí uma dupla checagem. Também não é a alternativa correta. Alternativa D, indexado. Muito bem. Quando eu tenho arquivos digitais e eu preciso de uma chave para poder fazer acesso ao arquivo, utilizando uma chave para poder acessar o arquivo, eu vou utilizar uma chave indexada, porque eu tenho um índice que controla o acesso. Por isso que aqui a alternativa correta da questão 36 era a alternativa D, indexado. Ok? Então a primeira das 10 perguntas já está desvendada. Vamos fazer junto a questão 37? Legal. Questão 37. Dizia o quê? Também é da mesma banca, a mesma prova. A computação distribuída permite que as máquinas integrantes de uma rede que utiliza esse modelo computacional executem o seu próprio processamento. Esse cenário permite que as organizações se beneficiem da integração de serviços por meio da interconexão oferecida pelas redes de computadores. Ok? Então é uma questão que está falando sobre redes de computadores. Aqui ela otimiza os recursos e maximiza o poder do seu parque computacional. Nesse cenário, o modelo de redes ponto a ponto caracteriza-se por... Muito bem. Quando a gente fala em redes de computadores, a topologia é muito importante. Então a gente pode trabalhar, por exemplo, com a topologia estrela, onde as máquinas vão se interligando, né? Imagina que cada ponta da estrela é uma máquina e você tem um ponto central. A gente tem a conexão barramento, onde você tem os barramentos que fazem a conexão. E nós temos o peer-to-peer, o ponto a ponto, que é o tipo de conexão que vai fazer o quê? Ela vai conectar uma máquina a um ponto, outra máquina a outro ponto. Então ela faz a conexão ponto a ponto. Nessa linha, a gente tem aqui, por exemplo, a alternativa C, que diz o seguinte, ele existir a figura de um servidor dedicado, já que qualquer equipamento pode desempenhar a função de servidor dentro de um determinado serviço. Perfeito. Por quê? Se eu trabalho com estrela, por exemplo, com o método star, ou anel, ou barra, eu sempre tenho que ter um servidor que passa essa informação, tá? Essa informação distribui entre as máquinas. Na ponto a ponto, eu não tenho a obrigação de ter esse servidor. Na ponto a ponto, automaticamente, eu já tenho o quê? Uma máquina que faz a conexão com a outra. E, automaticamente, eu tenho esse papel de servidor em uma das máquinas, ou, em algumas vezes, até nas duas máquinas. Por isso que aqui, a alternativa correta, na questão 37, era a alternativa C, tá? Então, não esqueça, falou de rede ponto a ponto, não tem obrigatoriedade de ter um servidor. Vamos ver juntos agora a questão número 38. A questão número 38 diz o seguinte. Equipes do Microsoft Teams, aqui vai um momento pandemia, né? Com o surgimento da pandemia que nós tivemos aí a partir de março de 2020. O Teams, que até então era só usado para ambientes colaborativos, para trabalhos, ele acabou sendo uma solução de várias escolas, né? Muitas escolas utilizaram, então, estão utilizando o Teams para as aulas ao vivo, para os momentos síncronos, né? Então, a questãozinha de Microsoft Teams era meio barbada. Quem me acompanha e quem acompanha a prova com o curso, já estava meio que esperando essa questão. Então, muito bem. Equipes do Microsoft Teams reúnem pessoas com o objetivo de facilitar a colaboração entre os seus membros. Todo o conteúdo público de um canal é visível aos membros da equipe. O que em uma organização pode não ser conveniente, né? Todo mundo conseguir ver aquilo que está lá. Por vezes, é necessário que um subconjunto do grupo discuta questões confidenciais, sem ter que fazê-los em uma equipe alternativa. Então, você está em uma mesma equipe e essa mesma equipe tem X pessoas. E precisa ter uma discussão dentro dessa equipe que nem todo mundo precisa ver. É isso que ele está trazendo, é essa problemática que ele está trazendo. Qual recurso do Microsoft Teams viabiliza a criação de uma área exclusiva dentro de uma equipe, ok? Então, dentro de uma equipe, eu vou criar algo que, por exemplo, eu estou conversando com o João e eu não quero que a Maria saiba sobre isso. Porém, Maria está na equipe. Eu não preciso criar uma segunda equipe, tá certo? Eu posso utilizar uma ferramenta para fazer isso aqui dentro, tá ok? Nessa linha, ele me dá a alternativa A, caderno. Não, o caderno, essa opção não vai te dar particularidade, não vai te dar restrição alguma. Tarefas, muito menos. Insights, também não. Então, link para a equipe, você vai compartilhar a equipe com outra pessoa, então não tem nada a ver. O que você pode fazer é, dentro do canal, você ter a opção de criar um canal privado, tá? Por isso que aqui, a alternativa correta da questão número 38, era a alternativa D, canais privados. Então, você tem o canal, e aí você, dentro dele, cria um canal privado para você fazer uma conversa, onde, de repente, nem todo mundo do departamento precisa saber. Tá ok? Muito bem. Vamos para a questão número 39 do nosso concurso da Caixa Econômica Federal, que você está acompanhando aqui com a prova concursos, tá certo? Então, vamos lá comigo, meu aluno à prova. 39, a possibilidade de configuração de conexões oferecida pelo navegador Firefox revela-se um recurso interessante para organizações que necessitam, por exemplo, acessar um servidor de proxy que disponibiliza um serviço específico não acessível ao público externo. No menu Configurações, qual a opção na qual a janela de configuração de conexão é acessada? Muito bem. Quando a gente fala em navegador Firefox, a gente está falando de um navegador de internet. Quando a gente fala de proxy, a gente está falando do quê? De uma restrição de uma configuração para um determinado acesso. Para eu poder fazer o quê? Criar uma janela de configuração na qual eu consigo manipular o que está sendo acessado, eu tenho que utilizar uma configuração geral, tá? Então, não é no início, não é na pesquisa, não é na parte de Sign, que é o Sync, não é na privacidade e segurança. É na minha guia geral, porque é na guia geral que eu consigo criar um serviço específico de proxy, tá? Então, respondeu certo aqui, quem respondeu alternativa A, geral, tudo bem? Então, está aqui, questão 39, alternativa A, geral. Legal? Vamos juntos fazer mais uma questão? Questão número 40, aluno aprova. Vem comigo nessa aqui. O compartilhamento de experiências de uma equipe de vendas pode ser uma interessante abordagem do departamento comercial de uma empresa. Para isso, uma solução é utilizar um sistema de páginas modificáveis por qualquer pessoa da equipe, em um formato que permita a edição no formato de código de páginas, como HTML, por exemplo. Lembrando, HTML, Hypertext Markup Language. É a linguagem aí para você poder codificar alguns códigos HTML, desde a cor de fundo, os heads, os próprios scripts, enfim. Todas as programações web acabam estando dentro do HTML. Nessa linha, é muito importante que o formato de códigos dessa página HTML, ou em um que seja intuitivo, como, por exemplo, um editor de textos padrão. Outra importante funcionalidade é a manutenção de histórico de versões, como são designados os ambientes que implementam as funcionalidades descritas. Hoje, quando a gente fala em metodologias ágeis, em sprints, em DevOps, ou o próprio GitHub, que é uma ferramenta bem interessante, o controle de versionamento é muito importante. Aqui nessa questão, na questão 40, o que a gente está pensando? Eu quero criar esse controle de versões. Eu tenho a alternativa A, correio eletrônico. Totalmente fora, não tem nada a ver. Correio eletrônico é o popular e-mail. A alternativa B, nós temos os podcasts. O podcast, eu poderia, de repente, estar fazendo uma gravação dessa resolução em áudio, por exemplo, e gravar num podcast. Está fora também. A alternativa C, Telnet. A alternativa D, os vlogs, os videoblogs, também não. O que que entra aqui? As wicks. As wicks são as formas cooperativas de se criar conteúdo, de se criar versões. Por exemplo, imagina a época que eu estava fazendo meu doutorado lá, eu podia ter uma wiki com a minha orientadora, e a gente está alterando o mesmo arquivo juntos, de uma forma em conjunto. Por isso que aqui a alternativa correta da questão 40, era a alternativa E, o wicks. Está ok? Tranquilo? Então, falou em compartilhamento, falou em edição contínua, falou em controle de inversão, você está falando de wicks. Essa questão é o tipo da questão que, por eliminação, era possível resolver. Por isso que se precisa ter muita calma, né? E cada concurso que você faz, é um degrau a mais que você está subindo para chegar na tão esperada aprovação. Vamos lá, aluno à prova? Vamos fazer mais uma questão juntos? Questão número 41 do concurso do dia 31 de outubro. Então, vamos lá. As resoluções assumidas por um gestor dependem fundamentalmente da consolidação de dados e informações que sustentam o processo de tomada de decisão. Assim sendo, ferramentas que têm por objetivo organizar e apresentar dados e informações relevantes ao processo de tomada de decisão são denominadas de, vamos lá, cada vez mais os dados, né? Hoje você tem aí o Data Science, né? A Data Science, o analista de dados tem mais mercado. Hoje é normal você pegar pessoas aí que trabalham com TI e tem lá uma série de monitores, tem uma... Isso aqui no meu dia a dia, eu improvisei para gravar para vocês, mas eu plugo a minha máquina aqui e eu jogo a segunda tela aqui para poder trabalhar de uma forma geral. Então hoje, ter a manipulação dos dados é muito importante. Essa forma de eu enxergar esses dados de várias tomadas em várias telas, em vários monitores, em várias projeções, hoje aí usando Power BI, entre outras ferramentas, são os dashboards. Eu vou dar uma lida com vocês nas outras alternativas, mas aqui era babado a alternativa B, dashboards, mas vamos com calma. Alternativa A, codex. Codex é a parte de imagem, né? De fazer a manipulação de vídeos e codificar eles, nada a ver. Alternativa C, hardening. Também totalmente fora com o que está sendo proposto aqui. Alternativa D, webblogs, né? Weblogs, né? Nada a ver. E a alternativa E, LMS, os Learn Management System, trazendo para o português ambiente virtual de aprendizagem, aí, Moodle, Canvas, Blackboard, entre outros ambientes virtuais de aprendizagem, que estão totalmente fora. Aqui a questão 41, a alternativa correta, né, meu aluno, aprova. Com certeza absoluta, a alternativa B, dashboards. Essa era também uma questão bem tranquila, que é essa, ao contrário da 40, que dava a fazer por eliminação, aqui eu não precisaria nem olhar as outras quatro alternativas que ele já me trazia, né, porque para eu poder ter uma série de informações para ter um processo de tomada de decisão, são aqui os dashboards. Muito bem. Vamos juntos para a questão 42. Questão 42, que dizia o seguinte. O aplicativo de correio eletrônico pode ser configurado para enviar mensagens e acessar as caixas de mensagens que estão no servidor de correio. Um dos protocolos de comunicação mais utilizados para acessar as mensagens da caixa de entrada é o... Aqui nós temos os protocolos. Aqui a gente tem, por exemplo, o SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol. Se a gente voltar no tempo, a gente trabalhava muito com o protocolo POP e o protocolo SMTP. O POP para receber mensagem, o SMTP para enviar mensagem. Aqui o SMTP enviar mensagem, como ele fala em protocolo de caixa de entrada, automaticamente eu já mato o SMTP. Aqui se fosse para receber, a gente poderia ir de SMTP. Nossa, até vou pular aqui. A gente tem outros protocolos, né, que não fazem parte do e-mail. Quando a gente fala de e-mail, se a gente voltar no tempo, se for alternativas mais antigas, a gente falaria que a resposta seria POP. Mas hoje, o protocolo mais utilizado, até por questão de velocidade, por questão de praticidade, para receber e-mails, é o protocolo IMAP. Por isso que aqui, a alternativa correta da questão 42, com certeza absoluta, era a alternativa B, IMAP. Tá certo? Muito bem? Vamos fazer juntos a questão 43? Então vamos lá, meu aluno, aprova. Questão 43, que caiu no concurso aí da Caixa Econômica Federal, de 31 de outubro de 2021. A assinatura digital, ó, a gente tinha lá na primeira questão, na 36, falava, né, de indexação para poder utilizar. Então percebam que certificação digital foi um ponto importante. Falando de banco, já era algo meio que esperado, né? Hoje, os bancos estão trabalhando muito, até com a própria pandemia, a gente teve aí o crescimento de DocSign, HelloSign, entre outros vários documentos para fazer assinaturas digitais. Eu mesmo utilizei. Ele falou que a assinatura digital é um controle de segurança que permite a verificação da integridade e da autenticidade do documento digital. Sabe-se que o certificado digital do signatário, cert-signatário, que ele está chamando, foi emitido pela autoridade certificadora AC1, tá? Que ele está só dando nome aos pontos. O certificado da AC1, que é o cert-AC1, foi emitido pela autoridade certificadora raiz, que ele chamou de ACZ. E que o certificado da ACZ, que é esse cert-ACZ, é auto-assinado. Ele é automaticamente assinado, não tem uma pessoa que faz essa assinatura. Para validarmos a assinatura digital do signatário de um documento digital, nessa infraestrutura de chaves públicas em cadeia, é necessário ter sim. Então vamos lá. Alternativa A. Apenas o cert-signatário? Não. Eu preciso ter também a certificadora raiz, preciso ter a certificadora ACZ. Alternativa B. Só o cert-AC1? Não. Eu preciso ter o cert-signatário, eu preciso ter o cert-ACZ. Alternativa C. Cert-ACZ? Não. Eu preciso ter o cert-signatário, o cert-AC1, que ele chamou de cert-AC1, e o cert-ACZ. Apenas o cert-signatário e o cert-ACZ? Não. Por quê? Se eu faço dessa forma e eu não tenho o cert-AC1, eu não vou ter o certificado principal. Então aqui a questão, alternativa correta, alternativa E, todos os certificados da cadeia. O cert-signatário, o cert-AC1 e o cert-ACZ. Eu preciso ter essas três pessoas, essas três entidades envolvidas na assinatura, fazendo esse processo, fazendo essa validação. Tudo bem? Vamos para a penúltima questão que caiu aí no nosso concurso da Caixa Econômica Federal de 31 de outubro de 2021. O Microsoft Edge, o Edge, é o navegador aí que veio para substituir o Internet Explorer, tá? O Microsoft Edge pode sincronizar. Percebam que a gente já teve uma questão de Firefox, a segunda questão envolvendo o navegador, né? A gente teve a tipo Firefox com Prox. Então eles pegaram bem aí, a banca pegou bem, duas questões envolvendo navegadores, né? O Microsoft Edge pode sincronizar o histórico, os favoritos, as senhas e os outros dados do navegador de um usuário em todos os dispositivos conectados. Para ativar a sincronização, deve-se selecionar a opção Sincronizar, pressionar o botão Ativar Sincronização, selecionar os itens que devem ser sincronizados e pressionar o botão Confirmar. A opção Sincronizar é uma das sub-opções da opção de configuração de... vamos lá. Quando eu vou fazer essa sincronização, eu estou trabalhando fortemente os meus perfis, tá? Então quando ele traz aqui a alternativa B, Sistema, não. Proteção para a família, também não. Cookies e permissões do site, por sinal, essa aqui, até com a LGPD, essa parte de cookies está bem forte. Quem aí nos últimos dias, ao navegar pela internet, não teve que dar o aceite nos cookies, na verdade? Então aqui poderia pensar que fosse essa opção, mas não. E por último, é privacidade, pesquisas e serviços também não. O que que eu falo? Quando eu estou falando em sincronização de todos os itens, para poder ter essa opção nas configurações, eu estou falando automaticamente de perfis, tá? Por isso que a alternativa correta aqui da questão 44 era a alternativa A, perfis. Beleza? Vamos juntos aqui fazer a última questão que caiu aí no nosso concurso da Caixa Econômica Federal de 31 de outubro de 2021. Questão número 45, que diz o seguinte, um supervisor de equipe precisa redigir um memorando para enviar a chefia imediata. Ele precisa da colaboração dos seus subordinados na edição desse texto. Ok? Legal. Então, todavia, o supervisor quer ter acesso ao histórico de alterações, né? Ou seja, ele quer saber quem que alterou o que no documento, a fim que possa julgar quais sugestões ele vai aceitar ou não. Então imaginem que é um documento que está sendo feito aí a várias mãos e essa pessoa, esse supervisor, essa chefia imediata, quer saber quem que alterou cada parte até para ele poder dar o aceite ou não. Qual o recurso do Microsoft Word 365, né? Versão da nuvem aí, versão português, oferece essa possibilidade? Nós estamos falando de uma ferramenta de revisão, né? De aceitar ou não. Então quando ele fala alternativa A, correspondências, né? A correspondência a gente utiliza para malas diretas, né? Para trabalhar com mala direta, não é. Alternativa B, layout, é o que vai trabalhar ali, se você vai trabalhar da forma paisagem, retrato, layout, layout como um todo. Alternativa C lá, o Ctrl L, o pesquisar ou até mesmo substituir. Quando você quer pesquisar um termo na sua tela. Alternativa E, suplementos, que são algumas partes a mais que você pode colocar no seu Word 365. Aqui, a alternativa correta, essa estava bem tranquila também. Alternativa D, tá certo? Revisão. Tá certo, pessoal? Meus amigos, meus alunos, a prova. Chegamos ao fim aí dessas 10 questões da Caixa Econômica Federal, tá? Espero que vocês tenham ido bem. Vocês que estudaram conosco fatalmente aí, foram mais preparados para trabalhar não só essas 10 questões de informática, como as outras 50 questões que caíram na prova, tá? Força, foco, tá? Aqui, se não foi dessa vez, peguem firme aí, estudem bastante. Existem algumas técnicas da gente poder eliminar questão, poder fazer de uma forma geral, tá ok? É um prazer estar com vocês, professor Ovidio Neto, daqui da prova com os cursos... Professor Ovidio Neto, aqui com vocês, daqui da prova com os cursos, tá certo? Um abraço e até mais. Tchau, tchau! Tchau!